Galera, acabei de chegar aqui na feira aqui onde vende cavalo em canafes 3 de ameão A galera tá animada hoje aqui, olha Tamo junto e misturado, viu É isso mesmo É só o ouro hoje É cheio de derramando É cheio de derramando Primeira Primeira Olha o homem que vende barato aí, ó Esse vende barato mesmo Quatrocento Olha, quatrocento Ele tá moda, ele vende baratinho da moda Quatrocento Quatrocento Ele vende da moda É um melão É um melão Valeu, beleza, valeu Quem bota mais, quem bota mais? O homem vende do preço Tem trezento, tem trezento Quem bota mais? Vende baratinho, vende baratinho Vende barato, vende barato Quem bota mais? Eita, meu Deus do céu Quanto é o molho? Rapaz, é um podinho ou é uma podinha? É uma podinha É uma podinha É uma podinha, ó Essa podinha aí Qual é o preço mesmo de vender? Trezentos e cinquenta Quanto eu tô entregando? Tem trezento já Olha Agora é uma telada só Isso aí É uma telada só Se eu botar cinquenta eu tô entregando Tu tem Tu tem o número pra contato? Não tem o nosso É só na feira Só na feira Olha, o homem já vendeu aqui O homem já vai embora com esse Com esse moinho aqui, olha 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 o rebanho aí Olha o rebanho Eita, a feira hoje tá bom demais, viu Trezentos e cinquenta Trezentos e cinquenta Tá vendendo, ó Ele vende baratinho Quem bota mais? Quem bota mais? Trezentos e cinquenta O cabra não quer não Quer não, quer não, ó Vende pro trezentos e cinquenta Trezentos e cinquenta Trezentos e cinquenta Eita, rapaz, show, viu Tá vendendo no precinho No precinho Tá vendendo barato Beleza, valeu Olha, cadê o tio? Os camozinhos aí hoje, é Os camozinhos? Esse aqui é teu, esses camozinhos aí Olha, nadinha o preço dele Como é que tá o preço, hein Barato Barato Isso aqui é do nada, ó Certo, belezão Olha, você tá achando quantos isso aqui? Escavalo Sim, escavalo Mil conto Olha, escavalo aqui é mil reais É do nada, hein Mil reais É bacheiro ele? Venturador Venturador Eita, rapaz, é show de moda mesmo Bonito, hein Foi mesmo? O nada compra, vende, troca É Certo, isso aí, com certeza O nada não é fraco não Belezão aí, ó Mas só tem esse aqui hoje? Não, em casa tem mais três Ah, tem mais, hein É, porque eu sozinho é pra lutar Ah, é mesmo, é verdade, é Com certeza, é Deixa um todo mundo aí pra contato É, 999-84-90-23 Oitinho e dois, Aragoas É Só ligar e fazer um bom negócio com nada É verdade É, não é, não é? É Isso aí Mandar um abraço pro ofício da Catarina Nossa amiga que é daí, eu tô aqui Que é de Pagocet O praudista aqui Aqui é o praudista de Pagocet É, isso aí É meu artista É Professor de Pagocetão Nossa amiga de Pagocetão Eita, rapaz Beleza, valeu Nossa amiga do bairro aqui chegou Também chegou também, o outro aí, ó Viu a carreira ontem, ajudou ele Também, isso aí, ó Tá valendo Tamo aqui pra nós todos, né? Isso aí, com certeza Graças a Deus Graças a Deus Isso aí, tamo junto e misturado, junto É, nossa amiga do prédio Foi o negócio daquele Aquele cabra do jeque O cabra das cachorras Ah, sim Foi lá na feira, lá do Primeira O Laércio, o Laércio das cachorras É mesmo, foi mesmo, foi É aquele que tem o cabelo bonito, né? É, é, é Que é porque ele mandou ajeitar É, mandou ajeitar, ó É mesmo E ele disse, eu mandei ajeitar esse cabelo Aí eu batava Ih, o jeque dele, o jeque dele é bom, viu? É, jeque É, é legal pra cá É isso aí, valeu Valeu, é isso aí Tá bom, tá bom, tá bom Tá bom, tá bom É isso aí É isso aí Próxima feira, né? É Tá certo, então tá valendo Na hora Muito obrigado, boa e vindo aí Valeu, vamos prosseguindo aqui Ah, para as carroças hoje tem pouco aqui, viu? Carroça tem uma, duas, três Ah, tem uma Tem umas pessoas que vem com as carroças, mas não vem Olha, já vai, tu, é? É, nossa É a feira dos cavalos que tá terminando hoje, viu? Qual o preço? Uma linha dessa por dois mil e setecentos a riadinha Agora eles saem daqui da feira a vontade, né? É, verdade, com certeza Valeu, moito Valeu, moito É, é isso aí Vamos prosseguindo aqui Perguntando o preço pra todos vocês, pessoal Ó, tem essa daqui também O outro dinheiro foi É, um pouco de serviço Não É que nunca trabalhou, não É tu essa aqui? É não É não? Ah, tá, entendi É tu, Zezinho? Qual o preço, Zezinho, essa aqui? Mil e quinhentos? Certo, mil e quinhentos aqui, essa do Zezinho Pra colocar dinheiro, né, Zezinho? Novinha ela mesmo Arrumada Bacheira ela? Bacheira voando É de carroça, ela? De carroça, é Ela já fez a primeira? Já fez a primeira Faz na primeira Faz na primeira Faz na nova mesmo E hoje com carroça você tem? Tem aquela ali Essa aqui? Essa aqui com a carroça Tá quanto, Zezinho? Essa aqui? Com a carroça, eu dou por três mil Três mil Ó, essa aqui com a carroça, três mil reais Isso aqui é do Zezinho Com a carroça, três mil Bacheira ela, Zezinho também Certo Se quiser trabalhar com ela, sossegado, né? Isso aí Comprando já não paga passagem Já vai montado Exatamente é isso aí, ó Com certeza O Zezinho não tem um contato, né, Zezinho? Eu não É só na feira mesmo Isso aí Tá valendo Valeu, muito obrigado Boa essa aí Você também Sério Vamos prosseguindo aqui Rapaz, tá com uma aqui Vou perguntar se ele quer vender também É pra vender? É uma égua, é? É uma porra Uma porra Ah, que porinha bonita Essa aqui, ó Novinha ela, né? Tá ficando quanto essa porinha? Mil? Mil reais Bacheira Tu tem um número pra deixar? Contato Só na feira, né? Certo Mil reais Isso aqui, ó Tá barato demais, ó Falou, Caminho Muito obrigado aí Boa história aí Vou procurar mais umas aqui Pra mostrar o preço pra vocês É que tem umas aqui Pra pessoa atrás Mas não é pra vender Só pra passear mesmo Ah, que a feira que acontece É a segunda-feira, né? Se você quer comprar Quer vender Fique ligado no canal Do Tinga Tizil Sempre levando as melhores Informações pra todos vocês E aí, tá? E aí, já vendeu? Tá, mas foi buscar ali o real Já foi buscar? Já foi buscar o real Tô mudando aqui de trem Isso aí, ó Baratinho pro 350 3,70 3,70 O homem não é fraco não, viu? Vamos trabalhar Isso aí, tamo junto Tamo junto aí do jurado Belezão, valeu Aquele abraço É isso aí, é isso aí É isso aqui, é isso aqui É, vai dar um alô Aê, galera Queria mandar um alô Pro pessoal aí do cadeirão de cima Vai logo, logo No parque de arana lá Mandar um abraço Pra aquele do cadeirão Principalmente já o dominado Muito bem, hoje A mulher não deixou E uma abraço aí pra vocês Aí a mulher pegou ele e segurou Ela não deixou Eita, rapaz Não é fraco não, viu? É isso aí, tá valendo Valeu, muito obrigado aí Galera, eu vou mostrar pra vocês Esses cavalos aqui, ó Esses cavalos O rapaz vem com o gado Aí eles deixam ele aqui E na hora que vai embora Aí pega os cavalos Pra levar o gado, beleza? Aqui na canafe de frente de amião Canal Tinga de Zil Aqui você curte, compartilha E comenta Agora nesse momento aqui Eu vou finalizando pra vocês Um ótimo dia Um forte abraço E continue tacando o dedo No like no canal do Tinga de Zil E pra nós ficar juntos E misturados Vocês se inscrevem no canal Do Tinga de Zil, beleza? Valeu e até o próximo vídeo Tinga de Zil 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 Tinga de Zil